Pois é pessoal, hoje o Caixa Tem aí já começou a liberar empréstimo aí né, empréstimo disponível para algumas pessoas e nem todo mundo tá, porque isso depende de um mês que a pessoa nasceu Seja muito bem-vindo a esse vídeo, se é a sua primeira vez por aqui, peço aí que faça parte de se inscrever no canal Sou Franquinho de Mauá, esse é o canal, fique atento, então fique atento a essas informações Fique até o final para que você possa entender Então pessoal, a partir de hoje o Caixa Tem já começou aí, as pessoas podem aí ver se tem crédito liberado tá Aparece essa mensagem aqui tá, chegou o crédito Caixa Tem tá E no seu aparelho também vai aparecer aqui já função liberada tá, que essa função aqui Caixa Tem Então vamos voltar para lá pessoal, porque essa de hoje só está liberada aí Para as pessoas nascidas em janeiro e fevereiro, no outro vídeo eu não falei dos demais meses né Mas aqui você pode conferir no link aí, tá o calendário aí de todos os meses tá Então aqui diz mais, o crédito Caixa Tem aí, o crédito Caixa Tem é um empréstimo para as despesas pessoais Para você organizar aí sua vida financeira, antes de pegar o empréstimo, lembre-se de fazer aí suas contas né E ver se as parcelas cabem no seu bolso Então aqui tá a análise de crédito pessoal, é feita após você atualizar o cadastro tá Então lá no app Caixa Tem vai tá atualizar cadastro, você vai atualizar e é feita uma análise Aí quando vai ser liberada aí a atualização, o calendário aqui é para você verificar a atualização Então hoje como vocês podem ver pessoal, é nascidos, é aqui os nascidos em janeiro e fevereiro E foi a partir de hoje, dia 27 de setembro, vai demorar um pouco pessoal Aí aqui todos, todos, todos vocês aí possam estar tentando pegar um empréstimo aí no Caixa Tem Porque o último mês, novembro e dezembro, só vão poder fazer isso pessoal, a partir do dia 27 de dezembro Então vamos conferir aí os meses aí, aonde você, o Caixa Tem, você vai poder atualizar e vai aparecer a função aí É pegar empréstimo pessoal, então, cabe mais uma vez lembrar, nascidos em janeiro, já começou hoje dia 27 Aí no mês de março e abril, é a partir do dia 18 de outubro Maio e junho, é a partir do dia 8 de novembro Aí o mês que sou eu, mês de julho, né, sou do mês de julho e agosto Só a partir do dia 29 de novembro Quem nasceu em setembro e outubro, vai poder aí fazer atualização E poder pegar um empréstimo aí, caso tenha empréstimo disponível aí, né A partir do dia 13 de dezembro aí E finalmente aí, finalizando aí com novembro e dezembro É só a partir do dia 27, tá Então eles lançaram um calendário de atualização aí, para as pessoas atualizarem o calendário O Caixa Tem, para você passar pelo análise de crédito, tá pessoal Então, não é todo mundo que vai conseguir perguntar É, a Caixa faz uma avaliação aí no seu nome E só depois disso aí, é que você vai ter um empréstimo aí É, disponível, um valor disponível Não se sabe o valor, se é de 100, 200, 300 Ou até quanto que é, tá entendendo Mas já, você que é de janeiro e fevereiro Você pode dar um confere aí no Caixa Tem, tá Você primeiro aí, dá uma atualizada no seu cadastro, caso, né E você já vai aqui na função crédito Caixa Tem Então, beleza pessoal Entendeu aí? O link está na descrição do vídeo aí Para você conferir aí o seu calendário, tá Caso tenha alguma dúvida, beleza Então, o Caixa Tem, já começou aí a liberar empréstimos Né, um crédito aí, para empréstimo Mas, é por data Esse empréstimo só pode ser liberado aí Cada mês, por a data de aniversário do beneficiário Então, no caso, janeiro e fevereiro Já começou hoje, dia 27 de março E Cada dia aí tem Vai ser completado aí por dois meses, né Dá um confere aí no calendário E você pode verificar aí Que dia você pode vir aqui, olha E atualizar aqui, ó Atualizar o Caixa Tem, tá Faça mais com o Caixa Tem Atualizar o Caixa Tem Atualizar o seu cadastro Né Apareceu isso aí o ano passado Das pessoas atualizarem o cadastro Muitas pessoas atualizaram Muitas não atualizaram, né Pode ser aqui que Nem dependa de você Se você já atualizou o ano passado Não precisa você fazer isso Mas Sempre é bom você tentar aí atualizar Pra Seus dados Tá De acordo com o que você tem lá no sistema Da Caixa Econômica Federal Então é isso aí, pessoal Caso gostou aí do vídeo Deixa aquele teu joinha Se ainda não é inscrito Se inscreva Ativa o sininho Vou ficando por aqui Forte abraço a todos aí Que Deus Abençoe aí a todos vocês Tá bom E qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Tá bom É Dizem que o juro aí Vai ser bem baixo, né Um juro Super baixo aí Por ser da Caixa Econômica Federal Mas infelizmente, pessoal Nem todo mundo aí Vai conseguir ser aprovado, né Então tchau, tchau E até uma próxima, pessoal